Olá, começamos agora o Câmara Notícias. Na sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores debateram vários temas em plenário e comemoraram leis municipais que entraram em vigor, como a Lei de Autoria do Vereador Odão Bezerra, que define medidas mais rígidas na comercialização de fios de cobre na capital. E a LOA, Lei Orçamentária Anual, foi lida pela terceira vez em plenário. Mais de 200 matérias estavam na pauta da sessão ordinária desta terça-feira. A maioria, requerimentos. 11 novos projetos de lei foram lidos em plenário e seguiram para tramitação na casa. Aberto o expediente, o primeiro vereador a usar a tribuna foi Odão Bezerra, que anunciou que já foi sancionada a lei de sua autoria, que define medidas mais rígidas contra receptadores de fios de cobre roubados. No ano de 2022, ou seja, o ano passado, foram furtados, roubados, mais de 13 mil metros de fio de cobre. Isso leva um prejuízo grande para a população, para o erário, porque o cobre é muito caro. Só esse ano, nós estamos no mês 10, já foram furtados mais de 19 mil metros. Outro prejuízo. E o prejuízo para a sociedade. E agora, nós estamos definindo ou conceituando quem é que vende e compra esse tipo de material. Estamos melhorando a questão do cadastro. Quem compra e quem vende vai ter que deixar nome, endereço, CPF. Exigência de nota fiscal para a revenda e também o estoque que estiver, todo ele será fiscalizado por SEMAN, Secretaria de Infraestrutura, SEDURB e também AINU. O vereador bispo José Luiz trouxe a temática do feminicídio, fazendo um apelo às autoridades. Nós não podemos nos calar, essa casa não pode se calar, porque essa é uma casa de ressonância da própria sociedade, enquanto vemos a banalização, que é o que tem acontecido, de morte de mulheres. E isso está atingindo todos os níveis da sociedade. Porque nós estamos tomando conhecimento de feminicídio, violência doméstica, com quem? Médicos, advogados, ou seja assim, pessoas, digamos assim, da alta sociedade. Antigamente achavam que isso acontecia somente nas comunidades, mas agora está entrando nos prédios, está entrando em todo lugar. E o que mais incomoda é que parece que as autoridades não estão atentas, não estão olhando para isso. Porque, por exemplo, esse médico que cometeu esse problema de feminicídio contra a mulher, cadê onde ele está? Está solto, está livre, leve e solto. Cadê a lei Maria da Penha? Para que vale a lei Maria da Penha? Não seria para proteger as mulheres? E está protegendo de quê? Então, é preciso que se tome a providência urgente. Quantas mulheres mais terão que morrer para que uma providência seja tomada? A sessão desta terça também foi marcada pela terceira e última leitura da Lei Orçamentária Anual, a LOA, aqui em plenário. Agora o projeto segue para tramitação na Comissão de Orçamentos e Finanças da Casa. Lá o presidente da CFO, o vereador Damásio Franca, tem um prazo de 10 dias para apresentar uma resolução com o calendário da tramitação na Comissão, incluindo aí os prazos para a apresentação de emendas, para as audiências públicas da LOA e também para a votação na Comissão. A Câmara Municipal só entra em recesso no final do ano após a votação em definitivo da LOA, aqui em plenário. E sobre as emendas da LOA, o vereador Carlão, pelo bem, iniciou uma mobilização para destinar emendas ao Hospital Padre Zé. Semana passada eu estive na Assembleia Legislativa, conversei com o deputado Valber Virgulino, ele queria retirar a sua emenda de 100 mil reais, após a gente conversar, entendemos a santa missão do Hospital Padre Zé e de ajudar, de continuar com isso. Então, Valber, o deputado Valber, vai manter a sua emenda de 100 mil reais, e está conversando com os deputados lá, para conseguir mais emendas, para salvar o Padre Zé. E essa missão que eu trouxe aqui para a Câmara Municipal de João Pessoa, justamente de falar com os vereadores, de conseguir mais emendas para o Hospital Padre Zé, para salvar essas pessoas. E, como sempre, os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa, com compromisso com os desassistidos, com os que mais precisam, sabendo da importância do Hospital Padre Zé para os pobres, vários vereadores já também abraçaram nessa grande campanha que nós estamos fazendo. Então, serão destinadas aqui emendas, já por mim, o vereador Odon, o vereador Bosquinho, o vereador Zézinho, vários outros vereadores que já estão abraçando essa causa de salvar o Hospital Padre Zé. A Câmara Municipal de João Pessoa vai ingressar no FOPO. O vereador Bispo José Luiz se reuniu com o vice-presidente do Fórum Paraibano de ouvidores do Estado da Paraíba, o FOPO, para solicitar a inclusão da ouvidoria da Câmara Municipal de João Pessoa na entidade. A reunião para a inclusão da ouvidoria da Câmara Municipal de João Pessoa, representada pelo vereador Bispo José Luiz, aconteceu na sala de reunião da presidência da Câmara e teve a presença de ouvidores de outras instituições, a exemplo das ouvidorias da Assembleia Legislativa da Paraíba e de Segurança do Estado. O vice-presidente do FOPO, que é o Fórum de Ouvidores do Estado da Paraíba, falou sobre o que é o fórum e o que representa a chegada da Câmara. A gente ganha o valoroso ouvidor, que é o ouvidor do poder legislativo, que a gente já tem da Assembleia e agora do município, da nossa capital. É uma pessoa com experiência que vem somar o trabalho de ouvidores que a gente tem hoje, não só da iniciativa privada, mas também da pública, trabalhando sempre para soluções de pessoas que nos procuram, não só com reclamações, mas também muitas vezes com pleitos que não são atendidos de forma... e que a gente possa realmente instruir ou trazer para aquela pessoa uma solução que possa atender àquela demanda que nos traz. O vereador ouvidor Bispo José Luiz falou sobre a entrada da Câmara nessas reuniões. No dia de hoje nós nos reunimos aqui para troca de algumas experiências e também para que nós pudéssemos entrar nesse fórum, levando a Câmara Municipal também para poder participar, porque todo mês tem um encontro, tem um encontro com todos esses ouvidores, a Câmara, a Assembleia, Ministério Público, Polícia, enfim. E nós estávamos fora. Então, a partir de agora, nós estamos também fazendo parte desse fórum e no próximo mês, quando essa reunião for marcada, nós estaremos também participando, representando a ouvidoria da nossa Câmara Municipal. A Câmara Municipal de João Pessoa concedeu a medalha Cidade de João Pessoa ao empresário e presidente da FEComércio, Marconi Medeiros. A repórter Sueli Gonçalves acompanhou a sessão. O plenário ficou pequeno para o tamanho da homenagem que a casa fez ao empresário. Conhecido por atuar na defesa e organização do comércio no Estado, Marconi Medeiros também é um grande incentivador na geração de emprego e renda. Devido a esses trabalhos, recebeu a comenda que representa a mais alta honraria da casa, reconhecimento que, segundo ele, traz mais responsabilidades. Me sinto altamente feliz e também me sinto que a responsabilidade, após o recebimento dessa medalha, aumenta em muito a nossa responsabilidade com João Pessoa e com o Estado da Paraíba. É uma satisfação imensa para quem chegou aqui nos anos de 1970 e que hoje vê esse, eu não vou dizer reconhecimento, eu vou dizer essa graça que eu estou recebendo. E, para mim, ela é muito importante porque hoje eu me sinto um grande paraibano, um grande pessoense, não no grande de tamanho, mas na grandeza dessas homenagens que eu recebi. Nos faz grande, mesmo sem a gente ser grande. Você ser paraibano, você ser pessoense, para mim é uma honra. O vereador Duval Ferreira foi o autor da homenagem e conversou com nossa equipe sobre o reconhecimento que deve ser feito aos que são exemplos de conquistas. É uma pessoa que muito tem contribuído com a Paraíba, com João Pessoa e com o Brasil. E já foi até representando o nosso Brasil, nossa Paraíba e outros países. Então, é uma pessoa muito competente e a gente está dando essa medalha cidade de João Pessoa. O título já foi dado a ele, ele já é irmão nosso, pessoense, só falta receber esse título. E ela está recebendo a medalha, que é a maior honraria que nós temos aqui na casa, e merecidamente. Então, para mim, é muito gratificante realmente entregar essa medalha ao doutor Marconi Medeiros. Outubro é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. E a Câmara Municipal de João Pessoa reuniu representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer na Paraíba e do Hospital Napoleão Laureano para debater a campanha Outubro Rosa. Lacinhos no peito e um plenário cor de rosa. A Casa do Povo abriu as portas para uma sessão especial em alusão ao Outubro Rosa na manhã desta sexta-feira. A propositura foi do vereador, que é também estudante de medicina, Fernando Milanês. Na tribuna, ele falou de humanidade, solidariedade e o alerta para a realidade do câncer de mama, que vitima tantas mulheres. Números que foram destacados pelo presidente da Fundação Napoleão Laureano, Marcelo Luceno. É muito importante a questão da conscientização no intuito da prevenção. A prevenção ainda é o principal meio de cura do câncer nos dias de hoje. Há estudos em que com a prevenção chegamos a 95% de cura dessa doença. Então, principalmente esse mês, a gente faz esse destaque para as mulheres se cuidarem, se prevenirem, procurarem seus médicos, hospitais, postos de saúde para tentar dizimar essa doença, fazendo com que a gente tenha pelo menos a cura, que é o que o Hospital Napoleão busca quase todos os dias. Circulam por lá mais de mil pessoas por dia, dos 223 municípios de João Pessoa, da Paraíba. Então, todos em busca da cura e o hospital tem o maior equipamento hoje da Paraíba para combater essa doença. O vereador Marcos Henriques aproveitou a sessão para homenagear o Hospital Laureano pelo trabalho e destacou que a prevenção sai muito mais barato do que o tratamento dessa doença. Na verdade, o Outubro Rosa, ele marca tudo isso. Marca a prevenção, marca também a valorização daquelas entidades como a Rede de Mulheres de Proteção ao Câncer tem para os que mais precisam, pessoas provenientes dessa patologia, dessa doença. mas também de homenagear o Laureano, que é a principal referência no tratamento do câncer aqui no nosso estado, motivo pelo qual todos nós nos orgulhamos. A presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Zenaide Carvalho, lembrou a importância da informação para a prevenção e também de políticas públicas para as mulheres. É de suma importância esse ato que é feito aqui na Câmara, o ano passado também foi feito, porque é através dessas reuniões que nós temos, essa divulgação da prevenção e conscientização do câncer de mama. É um número muito alto de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. E nada melhor do que a gente estar aqui presente para falar sobre a prevenção e a conscientização. Sem a conscientização fica difícil. E as políticas públicas que ajudam essas mulheres a procurar o seu médico, fazer o seu diagnóstico e se cuidarem, para a gente ter um número de mortes menor e um dia será zerado com certeza através dessa conscientização. A Rede Feminina aproveitou o momento para solicitar a emenda cidadãs para manter o trabalho voluntário, que conta com a alegria da palhaça Bonte Vê, que animou o plenário. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. A prevenção é fundamental. A prevenção, o próprio nome já fala. A gente evita que o câncer ocorra, a gente descobre o câncer com mais rapidez. A gente pode curar o câncer, a gente pode salvar vidas. E o Outubro Rosa, ele é exatamente para a gente alertar sobre o câncer de mama. E a gente tem aqui hoje pessoas que têm uma participação muito ativa nessa luta. A Rede Feminina de Combate ao Câncer é um símbolo da cidade de João Pessoa há 63 anos, levando apoio, carinho, levando um trabalho social muito importante para o Hospital Laureano, que na minha concepção, sempre digo isso, é um patrimônio da Paraíba e do Brasil, o Hospital Napoleão Laureano, que tem um trabalho muito focado na luta pelo câncer, contra o câncer. O advogado Rinaldo Mousalas foi homenageado com as medalhas Cidade de João Pessoa e Epitácio Pessoa, numa sessão conjunta da Câmara Municipal de João Pessoa com a Assembleia Legislativa da Paraíba. A sessão para homenagear o advogado e professor Rinaldo Mousalas aconteceu no plenário da Assembleia e contou com a presença de familiares, amigos e parlamentares, todos para reconhecer o trabalho educacional e jurídico realizado pelo magistrado. Ser da Paraíba, ser de João Pessoa e receber dentro de casa duas comendas, é um motivo que realmente faz a gente olhar para trás e verificar que tudo valeu a pena, todo esforço, toda dedicação. Essas homenagens são gentis, mas nos levam a refletir esses fatos também. Pela Câmara Municipal de João Pessoa, Rinaldo recebeu a medalha Cidade de João Pessoa em uma autoria do vereador Carlão. Eu conheço ele desde os primórdios, então ele merece a medalha Cidade de João Pessoa, não só pela sua grande competência jurídica, mas Rinaldo já trazia medalhas no jiu-jitsu, fui professor dele no jiu-jitsu, pude ver a desenvoltura desse homem como atleta, como jurista, o desafio de fazer um livro de processo civil em pouco tempo, ele conseguiu essa meta. A gente vê hoje as citações do livro de Dr. Rinaldo Mousalas, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. É um homem que tem emprestado um grande serviço, formando grandes alunos, professor da UFPB, professor das grandes universidades da Paraíba, deixou a marca da Paraíba, do jurista paraibano no mundo inteiro. Tendo recebido pela Câmara a mais alta comenda da casa, na Assembleia também não foi diferente. Na Casa Legislativa Estadual, o advogado recebeu a medalha Pitácio Pessoa, em uma autoria do deputado Valber Birgulinho. Eu não costumo homenagear amigos. Rinaldo é um amigo de longas datas, das cátedras da faculdade, mas vem se destacado na qualidade de advogado. Ele vem crescendo, vem mostrando seu potencial, vem demonstrando que a Paraíba, demonstrando que a Paraíba para o Nordeste e para o Brasil, merece o devido respeito na área jurídica, construiu um grande escritório, usou o escritório para passar conhecimento, transmitir conhecimento e, acima de tudo, para salvaguardar os interesses do empreendedorismo. O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Benedito da Silva, recebeu da Câmara Municipal de João Pessoa o título de cidadão pessoense. A sessão solene contou com as presenças do prefeito Cícero Lucena, do presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, nominando Diniz, entre outras autoridades. A sessão foi proposta pelo vereador Emmanuel Santos. Ao chegar na Câmara, o homenageado foi recebido pelo presidente da Casa, o vereador Jim Dausley, que fez questão de falar da felicidade que o Parlamento sente em homenagear o desembargador João Benedito da Silva com o título de cidadão pessoense. O desembargador João Benedito já era cidadão pessoense. Agora ele recebe a honraria de fato e de direito, mas é uma justa homenagem. Está de parabéns o vereador Emmanuel Santos. Ele que também tem a medalha Cidade João Pessoa entregue também pelo vereador Duval Ferreira. É um desembargador atuante, já cidadão pessoense, mas hoje a Casa do Napoleão Laureano tem a honra de fazer a entrega oficial da cidadania pessoense. É bastante importante ver, demonstra o prestígio do desembargador com todas as autoridades aqui presentes e a Casa do Napoleão Laureano está muito satisfeita no dia de hoje. A solenidade de entrega do título de cidadão pessoense ao presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba foi bastante prestigiada por políticos, familiares, juristas, magistrados, amigos e colegas de trabalho. Autoridades políticas locais, como o prefeito Cícero Lucena, o presidente do Tribunal de Contas do Estado e vários vereadores acompanharam atentamente as homenagens ao pernambucano. A vida, a história de doutor João nos proporciona a certeza de que a Câmara ter a iniciativa de presenteá-lo como filho de João Pessoa é fruto do reconhecimento de toda a sua vida pública, sua honradez e seu compromisso com as questões públicas. Então, eu fico muito feliz em ter essa oportunidade. Eu sou de São José do Piranha, mas também com o título de cidadão pessoense e eu tenho certeza absoluta que ganha a cidade porque cada vez mais aumenta o seu carinho e sua atenção com o povo de João Pessoa. O desembargador João Benedito é um cidadão paraibano e cada vez mais que os municípios reconhecem o seu valor, o município é que está se valorizando. Um homem que a vida toda trabalhou em defesa da justiça, do bem comum e tenho a honra dele ser também princesense porque recebeu em Princesa Abel o título de cidadão princesense. Então, João Pessoa deve ser orgulhado de ter um novo filho que é o desembargador João Benedito. Da tribuna, o vereador Emano Santos justificou a iniciativa da sessão citando o imenso currículo do homenageado e citou também os relevantes serviços prestados ao estado da Paraíba e a João Pessoa. Emano também ressaltou que Benedito é exemplo vivo para jovens juristas pessoenses. Uma história brilhante, pernambucano, veio a Paraíba de aliança, vindo ao sertão da Paraíba nas comarcas de Sousa, de São José de Piranhas, também Princesa Isabel, Campina Grande e hoje aqui em João Pessoa. E a gente, pela história dele e a dedicação e o serviço que tem ao alto nível da comarca paraibana, não podia deixar de homenagear esse grande homem, também um grande exemplo de superação e de história que tem no poder jurídico. O desembargador João Benedito da Silva nasceu no distrito de Caueiras, localizado no município de Aliança, em Pernambuco. É casado e tem três filhos. Na Paraíba, iniciou na magistratura pela comarca de São José de Piranhas, em 1984. O magistrado atuou também nos municípios de Queimadas, Princesa Isabel, Campina Grande e em João Pessoa. O homenageado falou da felicidade de ser o mais novo cidadão pessoense. Já me sentia, desde 1997, quando cheguei aqui na capital, vim do lado interior, de vários interiores, já me sentia pessoense. E agora, com a autorra desse título do povo da minha cidade, eu fico muito mais feliz, principalmente por ser o dia de São Benedito. O dia de São Benedito, o dia da Constituição, de 35 anos da nossa Constituição, cidadã, tudo isso coincidiu, viu? Não foi por acaso mesmo, mas fiquei feliz e fico feliz por conta disso tudo. O programa Jovem Aprendiz é um programa do governo federal, criado no ano 2000, para estimular o primeiro emprego e a formação profissional. Só que muitas empresas não cumprem as cotas obrigatórias. O que muitos empresários não sabem é que podem custear legalmente para que os aprendizes trabalhem em outro lugar e, assim, cumprirem a lei. Milena Santos tem 15 anos, mora em Gramami e está dando os primeiros passos na vida profissional. Laís Catlin tem 19, também vem da periferia, em Paratibe, onde é voluntária, em uma comunidade quilombola. É aqui, no Tribunal Regional do Trabalho, com sede em João Pessoa, que as histórias delas se cruzam e se encontram com a realidade de outros 35 jovens aprendizes. Dos 37 jovens aprendizes do TRT, apenas 10 estão sendo remunerados com recursos do próprio tribunal. Os outros 27 chegaram até aqui através de parceria entre o SENAC e empresas privadas. Muita gente não sabe, mas é possível cumprir a cota legal do programa Jovem Aprendiz, custeando o trabalho deles em outra instituição. O TRT, através da Coordenadoria de Projetos Sociais e Promoção dos Direitos Humanos, decidiu que aqui todos eles viriam de minorias sociais. A ideia da gestão atual foi fortalecer as ações para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, esta assessoria cuida desses projetos e programas para este público que vive em situação de vulnerabilidade. Há exemplos de quilombolas, indígenas, pessoas trans, pessoas com deficiência, mulheres negras de periferia. Milena conta que teve que mudar a rotina de estudos, mas está certa de que essa é uma oportunidade única. Vou começar de manhã aqui no tribunal e à noite estudar. Me esforçar muito, dar o meu melhor. Laís sabe bem a dificuldade em conquistar essa primeira oportunidade e o valor que ela tem. A minha expectativa é aprender o máximo que eu puder, porque eu sei que pessoas de onde eu vim não têm essa oportunidade muito fácil. Então, eu quero poder pegar o máximo de conhecimento, mostrar para as pessoas que é possível que elas estejam aqui como eu. O ambiente é jurídico, mas o TRT quer apresentar aos jovens um universo para além do trabalho. A ideia não é tê-los aqui enquanto força de trabalho. Na verdade, o tribunal vai funcionar como um espaço de fomento, de fato, ao processo de aprendizagem destes jovens. Então, aqui estando, eles vão realizar os cursos de computação, cursos de oratória, cursos sobre ética no trabalho, também ações de empoderamento. Então, é um programa bem amplo para que fortaleça esses jovens, para que eles pensem também o espaço do tribunal como um lugar que pode contribuir com a formação deles. As meninas mal começaram e já entenderam a realidade de um programa inspirador. Isso vai, com certeza, mudar minha carreira profissional e já está mudando a minha vida pessoal também. Porque aqui eu conheci muitas pessoas incríveis que me contaram sobre as culturas e de onde elas vêm. E também sobre tantas histórias magníficas dos meus colegas e do que eles fazem, de coisas que são muito diferentes da minha visão, de coisas que eu vejo. Além de que eu estou aprendendo com pessoas imigrantes, estou aprendendo um novo idioma, já vai ajudar bastante, tanto na minha vida pessoal, de comunicação com elas, como na minha vida profissional. Tive que passar para a noite, estudar a noite. Tive que abandonar de manhã, assim, meus amigos. A rotina. E fazer outra rotina. Aí eu fiquei assim, pensativa. Eu falei, mas está certo. É para o meu bem. Aí foi maravilhoso. Está sendo uma experiência ótima. Não tem explicação. A boa notícia é que outras instituições já estão aqui, já estão ligando para o tribunal e tentando entender o que está acontecendo. Eu confesso que eu fiquei bem emocionada, né, no primeiro dia, na chegada destes jovens aqui. Eles, com certeza, vão realizar uma transformação interna, né, vão contribuir muito com a mudança da própria instituição. E a ideia é que outros órgãos, né, como já está acontecendo, entendam que é responsabilidade de todos, né. O fomento à aprendizagem, né, a garantia da cidadania, o respeito, a dignidade destes jovens. E este é o lugar que eles devem estar, né, aqui que eles devem estar, ocupar e vivenciar esse projeto. Para o estudante participar do jovem aprendiz, é preciso ter, de 14 a 24 anos, estar cursando a escola ou concluindo, além de fazer curso específico. Diversas instituições e sites que anunciam vagas para aprendizes fazem a ponte entre as empresas e os jovens, como o NUB, Núcleo Brasileiro de Estágios, e o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. A jornada do aprendiz é de seis horas diárias, podendo chegar a oito horas no máximo. O contrato de trabalho pode chegar a dois anos. O presidente da Câmara, vereador Jim Dowsley, e os vereadores Milanês Neto, Marmute Cavalcante, Marcos Henriques e Guga, receberam na noite da última sexta-feira o troféu Heitor Falcão 2023. O evento, prestigiado por autoridades políticas, jurídicas, da cultura e por intelectuais de todo o Estado, está na vigésima quarta edição. Homenageia personalidades, instituições e entidades que trabalham pelo desenvolvimento e crescimento da capital e do Estado. Será realizado um encontro nacional de estudantes indígenas na Bahia da Traição. O encontro terá participação de estudantes de todo o país. Nós somos privilegiados por ser contemplado, por sedear o décimo ENEI. O ENEI é o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas. E vai ser no nosso território, aqui na aldeia Jaraguá, na cidade de Rio Tinto, aqui na Paraíba. A expectativa é para, já ultrapassamos os 12 mil inscritos de estudantes. Também, dia 19, vai ser de 16 a 20, agora a próxima semana. E o dia 19 é um dia marcante para a gente, que é o dia 19, é o dia que nós temos, marcamos para a nossa memória algo ancestral da nossa demarcação de nossa terra. Então, isso é muito importante para a gente. Ao longo da semana, vamos formar as mesas, debates, discussões sobre a permanência dos estudantes nas universidades. Isso é muito importante. E que é cheio nos direitos dos estudantes. Agora eu tenho um convite para você. Você sabe que a Constituição do nosso país foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, né? Pois, em comemoração aos 35 anos da Constituição, a TV Câmara Federal lançou o documentário Filhos da Democracia. O filme faz um paralelo entre o nascimento da Constituição brasileira, em 1988, e o nascimento de cinco brasileiros. Eles cresceram em cidades diferentes com uma trajetória em comum. completaram 35 anos num país regido pelas leis e princípios promulgados no dia em que eles nasceram. O documentário Filhos da Democracia, os 35 anos da Constituição, revela as perspectivas sobre a realidade brasileira e como a Constituição de 1988 pode ter influenciado as vidas dos personagens. Que tal, então, você assistir o documentário? A TV Câmara de João Pessoa exibe amanhã, a partir das 8 da noite, logo depois do Papo de Gabinete, Filhos da Democracia, os 35 anos da Constituição. Então não perde nesta quarta-feira, a partir das 8 da noite. Está feito o convite e nós encerramos agora o Câmara Notícias. Até a próxima edição. E a próxima edição.